Eu imagino que o verão ia ser uma pessoa muito legal, que ia te levar pra vários rolês. Ia falar, não dá pra ficar em casa, vamos sair, rolê! Yey, vídeo novo no ar! Sabe por quê? É verão, sei lá, dá uma vontade boa... Maki, quantas músicas com o verão você conhece com essa temática? Vamos tentar lembrar? Cantei uma já. Deixa eu ver, acabou. Claro que eu não vou lembrar nenhuma agora, né, porque você falou isso. Putz, é muito difícil. Vou procurar no Google! É verão em Salvador. Uuuuh! Não sei, eu nunca ouvi essa música. Verão, música. Vamos ver. Ó, apareceu a que eu cantei. Você é a musa do verão, calor no coração. Tá, mais uma! O sonho é de paixão. Peraí. A gente não conhece nenhuma, é isso? Nada! Tem várias que eu nunca nem ouvi falar, menina. Músicas, palavras, que falam de verão. Isso é bom, isso é bom. Tem uma da Ivete Sangalo. Ah, é a que eu cantei. É isso aí, pessoal! Pera. Essa parte do vídeo vai ser feita pelas pessoas nos comentários. Enfim, existem muitas músicas de verão que a gente não tá lembrando agora. Porém, contanto, todavia, que todas as músicas de verão têm em comum, Maki. Que falam sobre o verão. Elas são felizes. Alegria. Você já achou... Existe... Gente, não. Não existe uma música de verão triste. Não tem! Porque o verão é esse momento da gente, né, sei lá, passar calor, não dormir, ficar desidratado. Eu não sei se eu perguntei uma música de verão triste. A minha música sobre o verão seria uma pura lástima. Não, mas eu entendo. O verão, pô, né, aquele momento final de ano, férias, renovar energia. Tem um lance, né, de praia, de sol. O sol, ele... Quando a gente olha e tá um dia de sol, você automaticamente fica mais feliz do que um dia de chuva. Pensa, pensa. Eu adoro dias cinzentos, eu amo o frio, mas é uma coisa meio solar, entendeu? Geralmente, no verão, as pessoas viajam, né? Não? Não. Por que não? As pessoas viajam o ano inteiro. Sabe o que acontece? Criou essa lenda do verão... Não, peraí. A gente vai falar mal do verão? Criou-se uma lenda sobre o verão, inclusive nas músicas, que o verão é quando tudo de bom acontece, entendeu? Que as pessoas estão felizes, que elas estão com a pele amostra e elas se pegam na rua... Isso daí é, mas o carnaval é assim. As pessoas estão felizes com a pele amostra se pegando na rua. Mas imagina se o carnaval... Fosse no inverno. Não, no inverno não, porque não ia estar tanto a pele amostra, era um clima amêndo, que delícia. Então esse aqui é um vídeo que a gente vai falar mal do verão contra tudo que existe na internet. Pode ser. Cara, eu gosto do verão, Mac. Eu gosto. Eu gosto do verão desde que eu esteja na hora que eu falava. Ah, então eu não gosto do verão. Não, é que eu tenho um problema, que minha pressão baixa no calor. Não é, é que a pressão baixa. Eu tenho... Não é pressão, é mal-estar. Não, a minha baixa! Eu sei, mas não é isso, entendeu? O calor causa mal-estar em algumas pessoas. Pra que a gente tá fazendo esse vídeo? Conta pra aí. Eu falo mal do verão. Mas eu não quero falar mal do verão, cara. Por que não? Por que a gente tem que entrar na onda de que o verão é perfeito? Eu não acho que o verão é perfeito, mas acho que se o verão fosse uma pessoa, seria uma pessoa muito legal. Não, ia ser uma pessoa feliz o tempo inteiro. Ninguém suporta esse tipo de pessoa. Ah, você não... Não, não, queridinha. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Mas você acha que o verão ia ser feliz... O verão não ia ser feliz o tempo inteiro, porque uma hora ele ia cansar dele mesmo. Você acha? Com certeza, eu acho, velho. Eu acho. O verão uma hora ia falar, cara, deu pra mim. Preciso de frio, eu acho. Eu só acho que... Ó, eu imagino que o verão ia ser uma pessoa muito legal, que ia te levar pra vários rolês. Que ia falar... Não, dá pra ficar em casa, vamos sair, rolê, sabe? Mas eu acho que é um verão que uma hora ele ia se cansar dele mesmo, eu acho. Isso não te parece um pesadelo? Não poder ficar em casa e fazer rolê? Uma pessoa que fica... Vamos, saí de casa! Não, não me parece, juro. Eu ia gostar de ter esse brother verão. Eu ia, eu ia. Então pode dar rolê pro verão. Qual que é... Ó, vamos lá. Eu vou tentar contar as minhas melhores lembranças do verão. Peraí, a gente não vai pontuar nada nesse vídeo? Gente, é um vídeo freestyle, tá? Então tá, vou tentar lembrar das melhores lembranças que eu tenho de verão. Não tenho. Não, pronto! Não, mentira, eu tenho. Eu tenho uma que eu viajei pra praia quando eu fiz 18 anos com as minhas amigas. A gente foi numa micareta e tocou uma música que era assim... Como era? Faz muitos anos. Então! É... Era uma música funk... Glamurosa! Rainha do funk poderosa! Olhar de diamante! Foi muito legal, eu tenho essa lembrança. Eu também ia pra Ubatuba com os meus pais quando eu era criança. Então eu tenho uma lembrança de ir na piscina de Ubatuba, era muito legal. E aí você ia na praia e fazia o quê? Eu ia na praia, eu odiava. Eu ficava embaixo do guarda-sol, lendo livros, me protegendo do sol. Também tem outra aqui, que no verão, eu já fui no Beach Park, quando eu era criança. Foi muito legal também, essa lembrança. Da vida adulta, eu não tenho nenhuma lembrança de verão. Tenho! Eu fui pra Noronha. Fui pra Noronha, deixa eu ver. Quais são as lembranças de verão? As minhas? Eu tava suada em todas, não sei. Qualquer coisa, eu tava suada. Com o cabelo desbotado. Com o cabelo desbotado, com a maquiagem derretida, cagada, pele cheia de espinha. Tudo ruim, suas lembranças de verão? Tudo e péssimo. Querendo um ar-condicionado, porque assim, também tem o lance. Eu sou da praia, né? Nasceu em Santos. Nasci em Santos, criado em Santos. Então, quando eu ouço você me falar que eu ia pra praia, já me dá uma irritação, entendeu? Por quê? Porque ir pra praia, pra mim, era atravessar a rua e botar o pé na areia, entendeu? Nossa, não, pra mim, não. Era um ritual. Mas que praia? Vocês acham que tudo a praia é igual, entendeu? Vou pra praia. É! Guaru, Santos, Praia Grande. Mas elas são muito diferentes entre si, essas praias. Mas tudo é ir pra praia. Tem areia, mar, praia. Não, mas você vai pra cidade, você não vai lá pra ficar só na praia. Você vai desfrutar dos restaurantes da cidade, da sorveteria. Já desfrutei de muita sorveteria no verão, Maqui. Lembrei de mais uma coisa, meus pais tinham apartamento na Praia Grande no verão. Então eu ia muito pra lá, desfrutar da sorveteria. No verão eles tinham apartamento? Não, eles tinham apartamento. A gente ia muito mais no verão, ué. Então, mas é que na Praia Grande, por exemplo, em Santos, na Baixada Santista como um todo, no Nordeste, no Rio, tem poucos momentos de frio. Então você pode ir em qualquer momento pra esses lugares. É, mas aqui no verão tá mais lotado, aquele caos. É o pior. Gente, o verão... É o ó, o verão é o ó. Não, para. Não, ele é mais ou menos... Por que você tá querendo defender o verão? Que eu gosto um pouco lá no fundo. Juro. Eu acho que é porque vem Natal, Ano Novo. Pra mim, verão vem Ano Novo direto na minha mente. Mas o verão vai até Março. Não, mas daí já tô odiando. Então... Porque eu já quero que chegue outra estação, já tô verão. Vaza, vaza verão. Mas ali no Ano Novo eu gosto, sabe? Você não queria um Natalzinho de suéter? Queria. Esse vídeo é a Mac tentando me convencer que o verão é horrível. Não, eu gosto que eu testo meus protetores solares, que eu faço uma make diferente. Que ela derrete. Meu cabelo aqui, ó, gruda aqui, ó. Gruda. Que delícia. Uma coisa boa do verão é ir na piscina. É muito maravilhoso. E ficar dentro da piscina. É maravilhoso. Até o dedo enrugar tudo. Até o dedo enrugar. Mas no momento que você sai da água... Inferno. Você acha que, com certeza, eu ia perguntar se você acha que... Mas com certeza tem gente que ama esse calor, né? Com certeza. Tem muita gente que ama esse calor. Que ama esse suor. Muita gente. Por quê? Porque tem gente louca, né? Não, tem muita gente que odeia o frio e a gente ama o frio. Sei lá. Se você aí gosta do calor... Não tô falando assim, gostar do calor no ar condicionado, no ventilador. Tô falando assim, eu gosto de tomar sol, de ficar suando, grudento. Me explica por quê. Eu acho que tem muita gente que não sua tanto também. Eu não sou uma pessoa que sua muito, você sabe? Eu suro demais. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Cara, eu me comparo, eu me equiparo ao nível Katy Perry. Porque eu já vi um show da Katy Perry no verão, toda maquiada. Eu olhar, a mulher dançando, se mexendo. Não tinha uma gota de suor. Mas você viu falando que tá suando. Mas é por dentro. Então, é a sensação do suor que é horrível. É, exato. Só que imagina, junta essa sensação do suor interno, uma gota escorrendo. Nossa, não. Várias gotas aqui, ó. Não, não. Na sua sobrancelha. Minha sobrancelha sua horrores. Tá brincando. É um demais sua. Você já foi ver isso aí no médico? Eu tenho que botar Botox. Sério? É, é um negócio que quando as pessoas suam muito, tipo, na... Sudoripo? Como chama? No tubaco? É, não, tem um nome isso. Você tem... sudorose? Não. Ah, mas não é... não é que eu fico suando... É só no verão. Não. Mas assim, um dos tratamentos é botar Botox. Que loucura. Mas eu não vou fazer isso. É, sua, né? Não é. Maqui. Vamos falar de ar-condicionado? Vamos, mas peraí. Antes, coloca aqui nesse vídeo aquele trechinho que descreve a nossa relação com o verão, por favor. Meu Deus. Que calor. Meu Deus. Que calor. Que calor. Tá, vamos falar sobre ar-condicionado. O que você quer falar? Ah, que é a melhor invenção do homem, né? Então, é a melhor invenção do homem. Não tem o que discutir, tá? Não quero ser a chata aqui. Porém, durmi três noites seguidas no ar-condicionado, comecei a ficar doente. Você não tá tomando vitamina C suficiente. É, pode ser. Pode ser. Comecei a tipo... Exatamente do seu corpo, não do ar-condicionado. Tá bom. Por que que acontece? Uma hora você sai do ar-condicionado, você desliga, aí vem aquele bafo quente, dá ruim. Eu acho que quem tem problemas, tipo, respiratórios... Eu tenho, rinite. Talvez... Eu não sei. Eu acho também que é muito um hábito. Maqui, é isso. Eu não fiquei doente, tipo, gripe. Eu fiquei doente, tipo, rinite. É. Por causa, deve ser, do filtro. Porque o ideal é que você ligue o ar-condicionado e você bote um copo de água, alguma coisa, porque fica seco o ambiente. Por isso que o ar-condicionado é ruim pra quem usa lente de contato. Resseca. Aham. Então, mesmo o ventilador, se você vai deixar o ventilador ligado muito tempo, você tem que botar, tipo, uma bacia, um copo de água, alguma coisa perto... Olha, essa mulher é uma enciclopédia do ar-condicionado. Porque vira, tipo, um umidificador, entendeu? Olha... E não só o ar-condicionado. Mas eu também acho que é uma questão de hábito. Pode ser. Porque eu, desde pequena, fui criada no ar-condicionado. Porque em cidade de praia é, tipo, impossível. Cara, eu fui criada ouvindo. Não liga o ar-condicionado porque a conta de luz vai ser altíssima. Ah, eu tenho isso também na minha mente. É, é altíssima mesmo. Alguém me falou por DM, ah, mas consome muita energia. Eu falei, ah, mas o calor consome a minha vontade de viver. Então eu... Botou na balança. Pesa aí, pesa isso. Preciso pagar um pouquinho a mais uns dois meses. Cara, sabe o que eu amo fazer no verão? Ir pra lugares que tem ar-condicionado de graça, tipo, cinema. Caramba, eu fico muito feliz. Eu fico, tipo, juro. Cinema é um lugar que você acha que tem o melhor ar-condicionado? Banco também é muito bom. Não sei, não vou ao banco. É, mas tem. Eu acho que é o cinema. Porque o shopping, às vezes, quando é muito grande, não dá conta. Não dá, não dá conta. Tem que ser um lugar fechado, entendeu? Então, o cinema, cara. O cinema, o Starbucks. Starbucks é ótimo de ar-condicionado. O ar-condicionado. Que mais? Correio, se for num correio, uma agência... Correio? Já fui, esses dias aí, fui numa agência do correio. Tem um lugar que é ótimo de ar-condicionado. A portaria do meu prédio. Eles ficam lá dentro da casinha, que é desse tamanho. Aí eles ligam o ar. Fui na loja agora mesmo. Falei, posso ficar aqui um pouquinho? Que perfeito. E carro, né? Ah, carro. Carro. Não, carro não dá nem vontade de sair. Pode trânsito. Fico, não tem problema, né? Hoje eu quase dormi no meu carro, esses dias. Ai, vou dormir aqui, sério. Como você... Não, você não ia dormir bem? Talvez ia. Não, não ia dormir bem. Claro que não. Mas em casa também não ia dormir. Tem gente que reclama do ar-condicionado. Por exemplo, num ambiente de trabalho. Sempre tem aquele mala... Ah, não. Ai, o ar tá muito forte. Não, não respeito. E aí assim, quando você tá com frio, o que você faz? Bota uma blusa. Se eu tô com calor, você fica nua no trabalho? Não pode, né? Esses dias a gente tava numa sala com várias pessoas e alguém fez assim, ó. Eu tava quase desfalecendo. Ela fez nesse momento. Ela fez o quê? Ah, pra puta que te pariu, né? O quê? Eu olhei ela na hora e falei... Bota o cardigan, entendeu? Fuzilei com os meus olhos. Ah, se você é o priori, não é o cardigan pra todo lugar. É. Eu é que não vou ficar tirando a roupa, entendeu? Mas você pode tirar, nada te impede. Impede é ser um crime. Você vai preso, né? Tô, óbvio. Atentado ao pudor. Mas, Max, ninguém tá vendo? Mas você tá nua aqui. Fora que é desconfortável, porque se você tá nua, você fica grudando com as coisas. A gente olha. É... Até de short você gruda a... Aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, ó. Ah, nojento. Não, não gosto. Atrás do joelho. Uhum. E a coxa aqui, ó. Não é bom. Tá difícil defender o verão. Tá, então qual que é a conclusão desse vídeo? Que a primavera e o outono são as melhores estações. Por quê? No outono é sempre... O que a Sandy fala do verão? Peraí, deixa eu ver. Não precisa dizer que o verão é ruim. Peraí. A Sandy não... Você acha que a Sandy gosta do verão? Nem fudendo. Ela é perfeita. É, nem fudendo. Se derreter um... É, não. Na base, ela tem um xilique. Não, ela não tem o xilique. Eu não acho que ela é xilique. Ah, imagina. Tô falando sério. Xilique interno em que ela vai ter um ataque de pânico. Ela vai pegar e vai retocar. Alguém pode... Ela vai fazer assim... Ah, um pó. Alguém pode me emprestar um pó? Eu acho. Você acha que ela não tem o próprio pó? Acho, mas é que quando a pessoa é muito celebridade, ela solicita, eu acho. Calma. No outono é sempre igual... Como é que começa a música mesmo? Eu nunca ouvi essa música, só sei essa parte. Primavera calmaria, tranquilidade maquimera. Queria sempre essa alegria. Viver, Fernando, quem me dera? Outono é sempre... Meu Deus! Como é? O que ela fala do verão, Maqui? Será que ela fala do verão? Ela fala, lógico. Ela é uma música que chama Quatro Estações. Mas vai da primavera pro outono. Peraí. Não, não é possível. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Ela odeia o verão. Ou seja... É a apretação na rua que eu falei, tô te falando. Não. É claro que é. Você interpretou errado. Ah, por que que é? Presta atenção nisso. Passa o inverno, chegou o verão. O inverno ele ignorou, é isso? Ele ignorou. Peraí. O calor aquece minha emoção. Ficamos irritada, todo mundo fica irritado, mais emocionado. Puto, né? Não pelo clima da estação. Ou seja, ela tá no ar condicionado. Porque não é pelo clima da estação, ela tá no ar condicionado. Mas pelo fogo dessa paixão, porque ela tá sempre apaixonada. Basicamente... Ela odeia o verão. E homem, no geral. Por quê? Porque não é o calor que tá causando ela ficar emputecida. É a paixão. Calma. Porque eu acho que aquece a emoção. Eu acho que aí ela tá cantando como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Aquece a emoção, você fica... Você fica... Não, não. Não foi assim minha interpretação. Não pelo clima... Aí ela me pega em não pelo clima da estação. Então, não é o calor do verão. Então! Porque ela tá no ar condicionado. Mas o que que tá causando a... A paixão. Que é quem? O boi. O boi. O boi. Que tá deixando ela puta. Você não falou que aquece a emoção vai ficar emputecida? Talvez. E aí ela falou o quê? Viver sonhando? Não, essa parte é na primavera. Porque é uma calmaria, tranquilidade, uma quimera. Melhor. Melhor. Melhor época. É. Calmaria, tranquilidade, flores, coloridas, árvores. É, é, é. Caem, elas caem. Caem. A própria Sandy que escreveu essa música. Vou ligar pra ela. E aí o nome acontece? As folhas caem no quintal. O amor continua lá, intacto. É, o problema... É isso. É isso. É isso. Até a Sandy, entendeu? A Sandy diz, tá dito, entendeu? É, tá dito. Tá dito. Se você gostou desse vídeo, você dá um like nesse vídeo útil. Esse vídeo que teve... né, eu escrevi a pauta dele. Antes de escrever um roteiro, né, Má? Que a gente escreveu um roteiro. Tudo que a gente tá falando, eu tô lendo aqui no passado. É roteirizado. É um vídeo roteirizado. E é isso. Assina o canal aí, faz todas essas coisas. Porque já que tá calor, o que você pode fazer que não ficar no ar condicionado assistindo esse vídeo? E conta porque você gosta do verão, se você for uma dessas pessoas esquisitas. Pra gente tentar te entender. Não que a gente vá. Entender. Um beijo. Tchau.